Sejamos otimistas. Isaura Ferreira. Ah, isso não. Ela está perguntando. Você está em casa apresentando o programa? Hoje o CBN Madrugada é caseiro mesmo, porque eu estou em isolamento social. Fui diagnosticado com a Covid-19 hoje, por isso estou aqui com você. Mas, como você percebe, estou bem, né? Então, questão de apresentar o programa hoje, e por este motivo, não temos o WhatsApp da CBN aqui no CBN Madrugada. Então, você manda a mensagem entrando no site, no aplicativo da CBN. Tem lá o ícone Fale com Leandro Gouveia. Ou você manda um e-mail direto. Leandro.gouveia.cbn.com.br Ou manda o WhatsApp no meu número pessoal, se você tiver, né? William Curitain, repórter da Globo News, nosso colega. Um abraço para você. Obrigado pela audiência, viu? Está vendo o Ricardo Garcia, quem está aqui acompanhando?